Súmula 41. Juízes preparadores ou substitutos não têm direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 42. É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas, em direitos e garantias, aos membros do Poder Judiciário. Súmula 43. Não contraria a Constituição Federal o artigo 61 da Constituição de São Paulo, que equiparou os vencimentos do Ministério Público aos da magistratura. Súmula 44. O exercício do cargo pelo prazo determinado no inciso 50. 1341, de 30.1.51, artigo 91, dá preferência para nomeação interina de Procurador da República. Súmula 45. A estabilidade dos substitutos do Ministério Público Militar não confere direito aos vencimentos da atividade fora dos períodos de exercício. Súmula 46. Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitalicidade do serventuário. Súmula 47. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo Presidente da República durante o prazo de sua investidura. Súmula 48. É legítimo o rodízio de docentes livres na substituição do professor catedrático. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 50. A lei pode estabelecer condições para demissão de extranumerário. Súmula 51. Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para inatividade, ainda que por motivos diversos. Súmula 52. A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro. Súmula 54. A reservativa do magistério militar não confere vantagens vinculadas à efetiva passagem para inatividade. Súmula 55. Militar da reserva está sujeito à pena disciplinar. Súmula 57. Militar inativo não tem direito ao uso do uniforme fora dos casos previstos em lei ou regulamento. Súmula 58. É válida a exigência de média superior a 4 para aprovação e estabelecimento de um sino superior, consoante o respectivo regimento. Súmula 59. Imigrante pode trazer, sem licença prévia, automóvel que lhe pertença desde mais de seis meses antes do seu embarque para o Brasil. Súmula 60. Não pode o estrangeiro trazer automóvel quando não comprovada a transferência definitiva de sua residência para o Brasil.